Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net, e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Tô de volta e te convido pra ir ao vivo comigo até a redação de jornalismo da TV Bahia falar com o Tiago Mastroianni, que traz as informações do Vitória pra gente agora aqui no Globo Esporte. Tiago, a Madeu vai ter uma dorzinha de cabeça pra montar a lateral pro jogo de domingo, né? Boa tarde. É sim, boa tarde pra você, Mariana. Boa tarde a todos ligados no Globo Esporte. Se já não bastasse problema na lateral direita, né, com o Matheus Rocha suspenso por causa dos três cartões amarelos, terceiro cartão amarelo recebido contra o Paraná, a lateral esquerda também não vai ter o Chiquinho. Foi feito um exame de imagem ontem e foi constatado uma lesão no músculo da coxa. O jogador deve ficar aí de 10 a 15 dias se recuperando dessa contusão. O eventual substituto é o Kappa, que já entrou na partida contra o Paraná, mas o Carlos Amadeu pode surpreender e colocar o Lucas Cândido, que já exerceu essa função na lateral esquerda, ele vem jogando no meio campo, mas já exerceu essa função na lateral esquerda nos tempos do Atlético Mineiro. Treino rolou hoje de manhã lá no Barradão. O Carlos Amadeu dividiu o grupo em três, foi dada muita atenção à parte tática da equipe, o grupo foi dividido em três, com o Bruno Pivete, que é o auxílio técnico, fazendo um trabalho separadamente, o Flávio Tanajuri e também o Carlos Amadeu. Toque de bola campo reduzido e, por fim, finalizações com destaque aí para o Baraka, para o Felipe Gedóis, para o Heron e para o Matheus Rocha. O Meia Rui está se recuperando de uma contusão, pode inclusive viajar para Maceió para essa partida contra o CRB no próximo domingo. e ele hoje treinou com o time Sub-23 para readquirir ritmo de jogo. Bom, o clima, o ambiente no Barradão está bem mais tranquilo, depois dessas três vitórias seguidas dentro de casa, depois da vitória sobre o Paraná, e não tanto pela colocação do Vitória. O Vitória ainda está na zona de rebaixamento, mas pelo progresso técnico que o time vem mostrando. A sensação por aqui é de dever cumprido. Ao contrário dos primeiros jogos na Série B dentro do Barradão, agora o Vitória não vem dando chances aos adversários. Contra o Paraná, terceiro jogo seguido, vencendo em casa. Nove pontos aqui dentro de casa, ganhamos. A confiança vem, isso é nítido. Mas nada é de deixar a vitória de sábado subir à cabeça. O caminho para sair da zona de rebaixamento é curto. Apenas um ponto separa o rubro-negro do 16º colocado Vila Nova. É aproveitar que a boa fase deu as caras de novo no Barradão e sair da parte de baixo da tabela. A gente não pode ficar nessa situação. O jogador tem que ficar indignado com essa situação. E a gente estava indignado. O próximo jogo é contra o CRB em Maceió. Partida em que Carlos Amadeu dificilmente contará com o lateral esquerdo Chiquinho, que saiu de campo contra os paranaenses aos cinco minutos de jogo, com problemas na coxa. Na outra lateral, Matheus Rocha vai ficar de fora, pois está suspenso com três cartões amarelos. Por outro lado, o técnico vai ter de volta o volante Léo Gomes, que cumpriu suspensão pela expulsão contra o Brasil de Pelotas. O elenco treina ainda sob pressão de estar na zona de risco, porém, embalado por um resultado que mostrou à torcida que é possível reagir. Tem que pensar positivo, né? Porque se a gente não pensar positivo, quem vai pensar? A gente tem que procurar esse caminho, né? Esse norte aí. Bom, confirmando que o lateral esquerdo Chiquinho está fora da partida contra o CRB. A vitória tem mais quatro jogos até o final desse primeiro turno. Dois em casa e dois fora. Dois fora de casa contra a CRB e Curitiba. E dentro de casa contra o América Mineiro e o operário de Ponta Grossa no Paraná. A vitória que ainda não venceu fora de casa. A gente espera que seja no próximo domingo, Mariana. Valeu, Tiago. Torcida é nossa. A vitória que ainda não venceu fora da partida contra o CRB.